Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Nós Vós. Este podcast, como se recordam, visa celebrar os 60 anos do ensino do turismo em Portugal. Hoje vamos ter como convidado o Dr. Pedro Costa Ferreira, que é o presidente da APAFT, da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e do Turismo, que, fundada a dia 30 de maio de 1950, celebra, ou celebrou este ano, 74 anos de existência. Bom dia, Dr. Pedro Costa Ferreira, e muito bem-vindo. É um gosto estar cá, na Universidade Europeia. Agradeço a sua presença. E então vamos aqui começar. A minha primeira pergunta tem a ver exatamente com a APAFT, e gostaria de saber, na sua opinião, quais foram as principais mudanças que aconteceram nas agências de viagens nestas últimas sete décadas? Mudou tudo, Sofia. 70 anos, sem economia, muda tudo. Eu identifico, pelo menos, duas grandes eras nas viagens e, portanto, também nas agências de viagens. Ou gosto de identificar duas grandes eras neste período. E são duas eras separadas por uma série de revoluções. E vamos começar, se calhar, pelas revoluções. A internet, a liberalização dos diversos espaços aéreos, o crescimento económico contínuo e consolidado do mundo ocidental primeiro, e depois da China e do mundo oriental em geral, as redes de cabos submarinos que permitiram que a internet pudesse ser utilizada por todo o mundo, porque não era só a existência da internet, era preciso haver comunicações. E isso separou duas grandes eras, que fizeram com que as agências de viagens fossem completamente diferentes da primeira para a segunda. Numa primeira, nós tínhamos um consumidor com muito pouca informação, com muito poucas opções, com muito poucas viagens para fazer, e tínhamos uma cadeia de valor que era um lago tranquilo, previsível, os detentores de produto vendiam o produto às agências de viagens, vendiam as viagens aos consumidores, as agências de viagens eram imprescindíveis, e os consumidores eram totalmente dependentes das agências de viagens. Depois desta revolução, tudo se alterou, e o principal é que aquele lago tranquilo se transformou num vulcão, que é o atual mercado. A cadeia de valor é muito mais complexa, todos os elementos da cadeia de valor chegam ao cliente através da internet, todos os elementos da cadeia de valor disputam o cliente, as agências de viagens e os outros elementos da cadeia de valor, já agora, deixaram de ser imprescindíveis, têm uma necessidade brutal de criar valor, quem não cria valor atualmente não existe a economia, e toda a informação e, portanto, todo o poder e todas as opções estão no consumidor. As viagens tornaram-se uma commodity em vez de serem raras, e hoje uma agência de viagens compete no mundo global, compete ao longo de toda a cadeia de valor. O engraçado, ou enfim, o feliz desta história toda, é que tendo passado de imprescindíveis a uma necessidade de criar valor e de competir com todo o mundo na cadeia de valor, as agências de viagens no ano passado terão restado os melhores números económicos do setor, e, portanto, significa que se foram adaptando muito bem, não foram pequenas diferenças, foi uma alteração total do mundo económico, e desse ponto de vista, até à data, têm vencido nesse mundo económico. Muito bem. Eu ia aproveitar aqui a sua breve passagem histórica para lhe perguntar, então, hoje, atualmente, quais são, na sua opinião, os principais desafios que as agências de viagens enfrentam, para o presente e para o futuro? Não diferem muito do resto das empresas e do resto da economia. Na realidade, o facto de enfrentarmos uma concorrência, que eu penso que é a principal característica do nosso mercado, é a concorrência desenvolver-se ao longo da cadeia de valor, entre todos os elementos, os nossos fornecedores são nossos concorrentes. Certo. Isso exige de todos nós, dos nossos fornecedores e de nós próprios, uma criação de valor contínua. E, na realidade, não difere muito do resto da economia. Todos nós temos que nos preocupar com a transição digital, todos nós temos que nos preocupar com a introdução da inteligência artificial de uma forma metódica, de uma forma estratégica, no dia-a-dia das agências de viagens. Todos nós nos temos que nos preocupar com a adoção das normas, mas, sobretudo, das práticas do ESG, quer na sua componente ambiental, quer na sua componente social, quer na sua componente de governance. Todos nós nos temos que nos preocupar bastante mais do que no passado com as questões relacionadas com a marca, porque, em Portugal, nós damos muita atenção à parte da produção, mas, com a concorrência global, a marca é muito importante. Não são muito... Todos nós nos temos que nos preocupar um bocadinho com dimensão, e essa é uma das principais fragilidades do mercado. A inovação hoje exige dimensão, porque exige muita investigação, existe muito investimento. Portanto, a nossa política económica também não defende muito a dimensão empresarial, é um bocadinho contra a dimensão empresarial, por princípio, e, portanto, sendo por princípio contra a dimensão empresarial, eu acho que acaba por ser, no fim, contra o desenvolvimento económico, contra o bem-estar das pessoas. Mas, portanto, os grandes desafios das agências são muito parecidos com o resto da economia, sendo que há dois aspectos que, se calhar, justificam um bocadinho aquela minha opinião anterior, que é como as agências têm adaptado tão bem. Do ponto de vista dos recursos humanos, isto tem muito a ver com a universidade e com a nossa ligação à formação, o setor das agências de viagens é, provavelmente, aquilo que tem os recursos humanos com melhor formação de todo o setor. Cerca de 60% dos nossos gestores têm formação superior ou mais, o que compara muito bem com o padrão nacional, para melhor, e, se calhar, mais importante, cerca de 48% dos nossos colaboradores têm formação superior, o que ainda compara melhor com o padrão nacional. E, desse ponto de vista, do ponto de vista dos recursos humanos, se calhar esse é o segredo da nossa capacidade de adaptação a tudo o que tem acontecido. E, depois, as agências de viagens são grandes utilizadores de tecnologia. Essa era a minha próxima questão. Apesar da pouca dimensão. Nós estamos ligados ao... Há muito tempo que os sistemas de reservas mundiais são um dos maiores consumidores de tecnologia mundial. E, portanto, qualquer empresa familiar com uma tia e um sobrinho, em fresco para a da cinta, que tenha, às três da manhã, um problema de um cliente, é dizer que perdeu um voo do outro lado do mundo. E que, por causa disso, toda a sua viagem, de sete dias, com sete hotéis diferentes, sete voos diferentes, sete transferos diferentes, está comprometida. Qualquer tio ou qualquer sobrinha dessa agência, sem se levantar da cama, através do telemóvel, consegue alterar a viagem toda, avisar os fornecedores todos, e avisar o cliente. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, até pela dimensão, a verdade é que as agências de viagens, do ponto de vista tecnológico, há muito tempo que são grandes consumidoras da melhor tecnologia. Essa era a minha próxima questão, era exatamente perceber qual era o papel das tecnologias na evolução, no crescimento das agências de viagens, mas acabou por explicar muito bem. Então, vou aproveitar aqui e pegar um outro tema que falou, e que para nós também nos é particularmente caro, que é a mesma questão da formação. E sei, aliás, já introduziu o assunto, que as agências de viagens têm um papel muito ativo, sobretudo aqui à APAFT, enquanto associação, na formação especializada a todos os seus agentes. Inclusive, no caso da APAFT, sei que essa componente existe ao nível da sustentabilidade. Quer desenvolver um bocadinho essa ideia? Vamos ver. Existe, sobretudo, a preocupação, a caracterização do setor, é de facto de um dos recursos humanos com formação mais elevada do que a média. E a constatação, ou a nossa perceção, é de que esse é um dos segredos do setor. Portanto, devemos trabalhar no sentido de não perdermos essa valência que nos é tão querida e que nos é, sobretudo, tão útil. O mais importante neste âmbito, eu julgo que é sempre o que está para fazer. É termos a noção de que qualquer desafio que tenhamos vencido, sempre que se vença um, estão todos os outros por resolver. E eu acho que, do ponto de vista dos recursos humanos, para além de termos que prosseguir nos planos de formação, nos seus aspectos mais formais, há, do ponto de vista da nossa relação com a Universidade, tanto a fazer. Eu julgo que todos temos que estar mais próximos. Eu acho que a academia tem muito a ganhar estando mais próxima das empresas. Sem dúvida. Por fornecer educação, e por fornecer formação que se adapte melhor às nossas necessidades. E nós temos toda a vantagem em estar próximos da academia. Primeiro, porque a formação passa a ser mais de acordo com as nossas necessidades, mas também porque estaremos mais próximos da inovação. Inovação é um aspecto, eu julgo que é uma fragilidade relativamente importante do setor. O setor, por causa dos seus recursos humanos, adapta-se muito bem às inovações que vão acontecendo, e não aconteceram poucas, a Booking, a Airbnb, por aí fora, mas é capaz de estar pouco no centro da inovação por falta de dimensão. Ainda do ponto de vista dos recursos humanos, eu julgo que a mobilidade, que é recente, o facto de nós hoje termos praticamente em todas as empresas, as equipas, uma parte na empresa, outra parte em casa, em teletrabalho, e isso é algo que se acentuou, que se começou na pandemia, mas que não vai voltar atrás. Eu acho que do ponto de vista da dinamização do espírito de equipe, da gestão do que é a união e o padrão de serviço, mas o que traz novas necessidades e novos desafios, provavelmente resolveremos próximos da academia. Mas que são neste momento um dos maiores desafios do ponto de vista dos recursos humanos. eu visitava a semana passada em Madrid uma empresa de mais de mil colaboradores, visitava uma sexta-feira e não vi dez colaboradores. À sexta-feira ainda por cima, não vi dez colaboradores. Estavam todos a trabalhar. Certo, em casa. Estavam em casa. Certo. E já agora, e estamos a falar de formação, gostava de saber, na sua opinião, qual é que é a perceção que existe acerca dos novos profissionais que saem das universidades e que vão começar a entrar no mercado de trabalho em termos das agências de viagens? Sinto que eles têm as competências necessárias para entrarem no mundo do trabalho e serem competitivos. Há algum conselho que queira dar assim às universidades em termos gerais? Difícil. Vamos lá ver. Sinto que eles são muito diferentes do que eram. Primeiro ponto. Estão adaptados. Isso não é... Não é... São diferentes. Ok. Eu juro que nós tínhamos na minha geração quando iniciávamos a etapa profissional, nós tínhamos eventualmente uma visão de maior entrega pessoal àquilo que íamos abraçar. Mas eu não digo isto como um elogio. Eu acho que a nova geração tem uma ideia muito diferente daquilo que vai ser da vida e olha para a parte laboral como uma parte importante mas não única. Eu acho isso bom. Acho isso muito saudável. Aliás, eu acho que o teletrabalho ajuda a isso. Primeiro ponto. Segundo, do ponto de vista dos conhecimentos específicos eu acho que a primeiros anos nas empresas são hoje muito importantes e acho que nunca se chega preparado para aquilo que se vai fazer. nem acho isso essencial. Eu acho essencial que se sintam que se estejam preparados para aprender onde quer que entrem. Certo. E os skills aí são diferentes porque eu quando saio de uma universidade de turismo se calhar posso optar por hotelaria por agência de viagens por um operador turístico por uma animação turística e eu acho que vou fazer coisas muito diferentes e se calhar que se tivesse saber elas todas não podia ter que estar três anos ou cinco com mestrado ou quatro com mestrado numa universidade que tinha que estar a 14 anos. Portanto, eu acho mais importante que do ponto de vista da abertura mental e dos conceitos básicos eles estejam preparados e acho que estão do que propriamente do conhecimento específico. Isso eu acho que eles ganham depois nas empresas se as empresas forem boas e estiverem bem preparadas para os resultados fazem-se acompanhamento ganham com rapidez. Sim, o curso de turismo tem exatamente isso de bom é que é de tal maneira amplo que permite aos alunos Porque o turismo é muito transversal. Exatamente. Poderem fazer entrar noutras áreas. Eu antes de fazer a próxima questão não resisto a fazer-lhe uma pergunta quando se fala de agências de viagens que nos assola logo que é a questão das agências de viagens presenciais versus as agências de viagens online as famosas otas Qual é que é na sua opinião o futuro das agências de viagens presenciais? É sempre difícil falar do futuro eu acho que estamos todos em dúvida em termos de economia relativamente ao futuro posso dizer que há 35 anos já havia dúvidas relativamente ao futuro das agências de viagens quando eu iniciei a carreira um colega meu que foi para a consultoria estranhou o fato de ir para um setor que estava em extinção 35 anos depois eu fiz a minha carreira nesse setor e continuo a fazê-la cerca de metade como colaboradora metade como empresário entretanto o meu colega foi para uma consultora que acabou por falir portanto dúvidas mantêm-se a primeira resposta que tem que ser dada é que não há agências de viagens presenciais há agências de viagens com uma componente física mais visível ou menos visível porque a grande verdade é que a mobilidade atual faz com que a existência dos canais online esteja ao longo de toda a jornada de consumo quer a empresa tenha um espaço físico com uma loja aberta quer a agência de viagens esteja num escritório numa torre e portanto sem loja aberta quer o agente de viagens esteja em casa e seja um freelancer e portanto essa dicotomia desapareceu e portanto eu acho que a resposta não é entre agências de viagens presenciais ou online a pergunta é quem é que vai responder aos desafios do futuro quem é que vai incorporar a inteligência artificial quem é que vai ter eu diria o seguinte o que é que eu aprendi nos meus 35 anos de agente de viagens nem sempre se pode fazer uma Amazon uma AirBnB uma Ryanair nem sempre se pode mudar o paradigma de mercado o que era verdade há 35 anos e continua a ser verdade hoje eu acho que isto é importante para os alunos de uma universidade que têm sempre a ambição total de mudar a vida do melhor é que fazer bem o simples continua a diferenciar e portanto eu diria que se uma agência de viagens conhecer profundamente o cliente conhecer bem o produto ter transparência na venda fazer um bom acompanhamento pós-venda saber gerir as reclamações e sim continuar a saber sorrir ao atender o telefone apesar de se atender menos o telefone mas agora se calhar sorrir quando escreve o e-mail responder ao e-mail de acordo com os padrões de resposta do tempo de resposta das empresas todas as agências de viagens que continuarem a fazer bem o básico continuam a ser diferenciadas a diferenciarem-se e em princípio a ter o futuro nesse horário a questão é que se calhar fazer bem o básico nalgo nos seus instrumentos para fazer bem o básico há 35 anos não são os mesmos que são agora mas os objetivos são é exceder as expectativas do cliente não vou não as aprendi isso no aliás esta história de fazer bem o básico eu lembro-me muito bem de ter uma formação como consultora no início da minha carreira de gostar muito da ideia e na realidade ter percebido ao longo da minha carreira que é isso mesmo depois há uma vez no mundo que alguém inventa uma lâmpada ou descobre que para ser o melhor o maior o maior o maior renta-car não precisa ter um carro ou o maior gestor de alugueres de espaços físicos para turismo não precisa ter sequer um espaço físico isso são ideias disruptivas mas o mercado não vive apenas ou os elementos do mercado que se ingram não são apenas aqueles que fazem a disrupção são aqueles que se conseguem adaptar às diversas disrupções muito bem e falando em disrupção resta-me então fazer-lhe uma última questão que é perguntar-lhe enquanto presidente da APAF de uma associação tão representativa do setor a nível nacional que mensagem gostaria de deixar aos nossos alunos de turismo àqueles que ainda não sabem bem o que querem fazer e talvez porque não turismo qual é que é a sua mensagem para eles? vai ser um bocadinho fora da caixa eu diria que os seus alunos qualquer que seja a opção profissional que precisam que pretendam ou que aspiram deveriam ler mais filosofia ao pequeno almoço e abrir as redes sociais só depois do pequeno almoço primeira mensagem e a segunda eu diria que nos tempos atuais há muita tendência é muito confortável seguirmos a opinião das multidões eu acho que não há nada é mais perigoso do que as multidões muito raramente as multidões têm razão muito raramente as multidões são o sítio mais justo para onde se está apesar de ser o mais confortável eu acho que isso se aprende lendo mais filosofia ao pequeno almoço muito bem muito obrigada doutor Pedro Costa é um prazer Sofia muito obrigada e assim com este conselho disruptivo que terminamos o podcast de hoje foi um gosto e muito obrigada e até breve e aí e aí e aí Tchau.